Alô, bom dia, bom dia, bom dia meu povo. Olha aí pessoal, eu estou no Largo da Feira, parte da feira de Tapetim, Pernambuco. É, hoje que é a quinta-feira, essa feira aqui acontece todas as quinta-feiras, como todas as feiras pela manhã, né? Hoje que é 17 de agosto de 2024. É isso aí, ó. Vamos fazer aqui um conteúdo pra ver como é que tá a feira de hoje. Vamos aí, vamos ver o movimento da feira. Muito bom aqui, muita gente, muita pastura, muita fruta, muita verdura. Banana maçã tá madurinha, chega tá com a casca rachada, ó. Essa tá da hora, essa. Essa tá boa, viu? Tá. Isso daí eu acabo com até a casca. Tá, tá, tá madurinha. Tá, tá a primeira. Muito bom aí, muita fruta, muita verdura. Essa verdura, a maioria dessa verdura, dessa todinha do Velho Chico. É, vem pra cá, do Velho Chico, tá aí, ó. Muito bom aí, ó. Muito bom, muito bom. Melancia. Melancia madurinha, chega tá, chega tá frita a melancia. É isso aí, só o movimento do dia de hoje. Bora, cunhado. Bora. E aí? Tá primeiro, não tá? A melancia tá até vando de ir. Ei, a feira é Taperuá amanhã. É amanhã. Amanhã, se Deus quiser. Tamo lá, em Taperuá. A lua tá tomando Taperuá aí, meu seguidor de Taperuá. A feira é amanhã, né? Deus quiser. Que Deus quer, que der tudo certo. Amanhã em Taperuá, amanhã, fazendo uma cobertura. Amanhã em Taperuá, dá. Feira de comércio. Feira livre de comércio, Taperuá. Bora, Bastião. Vem pra cá, Bastião. Primeiro, doutor. Banana da hora, topada aí, ó. Banana, sete reais, doutor. Ali, sete também. Eita, banana, arretada, ó. A banana é graúda aí, primeiro. Da hora, da hora, sete. Vai escolher. A banana é aqui. A banana não está graúda. Olha, eu tomo aí com essa banana. Olha lá. A sete reais. Eita, a banana, parecendo a banana comprida. Essa é a Paco Van. Sete reais, banana. Tá bom, preço, tá bom. Tá bom no preço. Esse aqui é o movimento de hoje. Dia 17, de agosto, 2024. Olha a bolsa da tomate. Olha a bolsa da tomate. Primeiro. Tá de quanto a bolsa? Sim. Cinco reais a bolsa. Tomatona da hora, né? Olha lá. Eita, tomatona. Cinco reais a bolsa aí, ó. Muito bom, muito bom. Primeiro mesmo. Cinco reais a bolsa. Primeiro. Passando a banca do queijo corintiano. Ô, manteiga bonita da hora. Aí tá, aí tá. Tá da hora a manteiga. E aí, peneira? Só o meio. E o corinão de noite? Eita, corinca, velho. Ô, meu Deus do céu. Só é Deus mesmo, viu? É sofrimento. Ele joga onde bem, tá? E bonito e da hora, bom. A intenção, né? Não, é azar mesmo. Só negócio de azar. Deixa pra lá esse azar que hoje nós vamos pisar o atleto. Queijinho da hora, macinho. É de quanto? Esse é 40 quilos, esse daqui é 35. 35, rapaz. Muito bom, tá da hora. Chega tá amarelinho aí. Esse queijo vem de onde? Esse aí vem de Paz, na Paraíba. É de Paz. É, Pio. Tudo bom, Pio? Isso vem de Juru, Atavado. É de Condade. Condade, Condade. Isso, isso, isso. Isso aí. É verdade mesmo. Rio Grande do Norte. Esse queijo é topado. Esse queijo é um. Valeu, valeu. É bonito. Bora, Corinthians. É hoje. Esse, pessoal, aí, ó. Bancas topadas de frutos e verduras. É porque a feira é o meio de um mês. Aí, a feira fica meio, ó. Mangala um pouco, mas aí, como tem gente aí, presta uma poção aí, ó. Ó a manga. Manga é 3 reais, 4 reais em uma manga. Fora de época, né? Fora de época. Muito bom o movimento aí. Uma banca do ovo. Uma banca do ovo. 6 reais. 6,87. Quantinha? Tudo bom? Tudo bom. O ovo tá, 6 reais a bandeja. 6,7. 6,7. 7 é o roxo, é? É. É o mesmo preço? É o mesmo preço. Aqui, por que tá, aqui é de 7? Aumenta a quantidade. Pelo tamanho, pequeno. Ah, sim, 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 sim. A categoria é do tamanho. Aí, não é justo. 6,7 e 8. 6,7 e 8. É, 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 é. Tá certo. Eita, o ovo tá tão, eu gosto daqui de filmar ele aqui, porque você tem uma limpeza. É o higiene que dá prazer, ó. Ó, que qualidade. É, boa gente, viu? Eita, pessoal, faz uma coisa caída aqui, ó. A banca do Veto Unino. Banca do Veto Unino, Triunfo. Essa banca é de Triunfo, Pernambuco. Triunfo, Pernambuco. Bom dia, bom dia. Cadê o Veto Unino? E aí? Não, tô nem pegando, porque depois eu assisto. É esse aqui que vai assumir a banca? É, exato. É, o local. É, ele tá aí bem, velho. É, dá com esse quilômetro, dá que Triunfo? Quantos quilômetros? Quanto é? Quanto é? 140. 140? Aí ele sabe. É, tem mais de 300 quebra-mola, né? Mais de 300 quebra-mola. A minha habilitação é de afogada, eu fui trocar a habilitação. Deu, eu cheguei lá estressado, de tanto quebra-mola. Como é de afogada, ele é isso? É. Eu não comentei de quebra-mola, meu Deus do céu. Não, tem um link também. Nós já tô te chegando. Não tem um link. É isso. Lembra seu velho? Tá bom. Toda a família, saúde. Amém. Fica com Deus. É isso aí, povo de Triunfo. A terra da rapadura, o Triunfo, né? Muito bom aí, muito bom. E aí, agora Rogério. E aí? Tá bom? Tá. Da hora. Breijinho amanhã. É o truco, meu. É o truco. Obrigado. Breijinho amanhã. Acho que eu vou... Amanhã, o mesmo dia, tá peruá. Acho que eu vou pra tá peruá. É. Aqui eu tô peruá, é torando. É. É torando lá. Bem recebido, ó. Tem a nota lá, é... Vamos trabalhar, né? Nossa, é. Eita, o movimento aqui, o movimento. Olha o feijão verde. Tem seca, mas o feijão verde tá da hora aí, ó. Tem feijão da hora aí, não tem, pai? Eu queria, foi. Olha aí, ó. É você mesmo que planta? É tu mesmo que planta? É? Olha aí. Não falta, não? Falta, vem que eu falo. Falta? Mas tem que bater, mas sempre tá plantando lá. Sempre tem. Tem umas coisinhas, né? É. Coisinha, pouquinho, mas tem, né? Se quiser feijão verde aqui, fazer um rubacão, procura quem? Tropeirão, tropeira. É. É a batata tranquila, né? É da hora, primeira. Olha a batata aqui. Mas a de quatro. Sete reais? Batata de sete reais aí, ó. Primeira, primeira. Eita, ali o quanto do quilo? Do quê? Do feijão. Dez mil reais. Dez conto, dez conto, dez conto. Pra matar soldado, vale a pena. Cadê o teu filho, né? É verdade, é verdade. Primeiro, primeiro, primeiro. Para o centro, para o centro. É, Vicente, a melancia aí, Vicente. A melancia, a melancia, a melancia, a melancia é mel. É de melancia é mel. Melancia é mel. É, Vicente, tu tá com uma... Donde é que tá vindo essa batata? Batata quatro, cebola dois e a pequena três. Tá vindo de onde? Teixeira. Teixeira? Não, mas teixeira não tem, não. Tem. Não. Tá vindo de longe, não. Teixeira. É? Essa é que tem. Tem água ali? Tem. Você tá certo pra nós? É sim, não. É tua mesmo? É. Olha, rapaz, que batata topada, rapaz. Esse é o Vitor 1020, né? É. O Vitor 1020 é poderoso, é poderoso. É poderoso. O rapaz tem isso também. Tem que ver. Já tem no... É, é. Primeiro, da hora. Vou dar essas pedras aqui. Muito bom. Pega por aqui. Pega por aqui. E aí, Renato? Primeira? Essa cita é hoje ou não? Não. Não. Rapaz, tem que melhorar hoje, senão fica... Vai e não... Pega as esperanças. E aí, cabira? Ferona, rapaz. Eu fui lá, ferona, cabira. Ferona, né? Ferona, ferona mesmo. Foi de boa o casal ainda, né? Muito boa. Foi de boa do gado? Fui, fui. Minha especialidade é o gado. No outro canal já passei. Você podia passar do dia na feira? Ah, tudo mundo ficava meio estranho sem assistir o da feira, mas o do gado eu bati as paradas no gado. Foi? Já passei lá no gado. Já passei. Caso de bode. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tava passando do Egito pra levantar a moral. Valeu, valeu. Deu mesmo, deu mesmo? Falando aí com a turma aí, pessoal. Movimento. Bastante gente. Bastante gente na feira. Vamos encher as bolsas. Vamos encher as bolsas. Vamos gastar dinheiro que não vai ser daqui. Tá banana bonita, reto, tá? Dá pra ir. Ah, dá bom. De cinco, de seis? De cinco. De cinco. Daqui a pouco aí. Daqui a pouco aí. Daqui a pouco aqui se o cinco. Eita, velho. Dá pra ir. Tem fio de verdura até umas horas. Até umas horas. Abacaxi. Abacaxi, três por dez. Três por dez, abacaxi. Da hora, da hora, da hora mesmo. Olha, abacaxi, três por dez. Eita, tom de doce. Olha o abacaxi, abacaxi, mel. Olha aí, abacaxi, a qualidade da idóia. Ele faz doce aí, né? Não? Enjoou. Muito bom, muito bom aí. Primeiro, primeiro. Baca pra pára, baca da hora. Até abaca do verde. Olha o arbaço aí, ó. Tudo bem, tudo em folha. Até o fio de chibola. Fazendo o conteúdo aí, só pra ver mais ou menos aí como é que tá o movimento da feira. Quebra uns pretos, né? Outros não. Olha a batata granfina. Sete reais a batata granfina. Muito bom, muito bom. Primeiro, primeiro da hora. Eita, banana, um arretado, olha. Tá chegando uma banana, tá na época da banana. Eita, que a banana tá da hora. Bora, Rogério, bora, Rogério. Primeiro. Ei, a banana tá chegando um bananão, tá? Tá chegando um bananão, arretado. Muito bom. Primeiro. Essa banana tá vindo da onde? Pega em Teixeira. Pega em Teixeira. Pega em Teixeira. Pega em Teixeira. Você é o velho Chico, né? Velho Chico. Você é o velho Chico que manda. Olha o palco fácil. Primeiro, primeiro, primeiro. Muito bom aí, ó. Olha o palco, é assim, ó. Eita, olha o palco. Tá da hora, gente. Já na pescada estou, tá uma zoada da... Isso aí, último. Bora, Rogério, bora, Rogério. Pega em Teixeira. Primeiro aí, tá da hora aí, ó. Vamos, tá fácil. Deixa eu passar aí. Eita, que é muita puta, muita verdura. Olha aí. Da hora aí, ó. Então, 90 graus pra fazer o movimento. No comprimento desse pai de feira, pessoal. Olha aí, ó. Ficou muito bom aqui, limpinho. Coberto. Como é, até sobrou uma resta do sol. Você tá... 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 Tá com queima, hein? Tá só pernasia. E aí, pai? E aí? Primeiro, primeiro da hora. Tudo. Tudo de luxo. Graças a Deus. O São... O São Paulo vai desacreditado. O São Paulo tá acreditado, mano. Eita. Muita barraca, muita puta, muita verdura, muita popoca. É bom pra não ter uns preços. Olha o Jimu. A banda do Jimu, R$7,50. R$7,50 a banda. Banda do Gerimu. Olha a massa pulva. Goma. E massa pra fazer beiju. Muito bom aí, ó. É uma zoada retada, viu? Na feira. É uma zoada... Cardição demais. Terminar o vídeo aqui no setor do lanche. Não qualquer um da história pra gente ver o movimento. Quem é de fora aí tá... Tá no sul, né? Tá lá fora. Mas tá salvado. Quem não conhece, conhece aí, ó. O setor do lanche. Aqui fica o setor do lanche, aqui, ó. Ficou muito bom aqui. Umas banquinhas... De madeira. E aqui fica o setor do lanche, aqui, ó. A de cana da hora aqui, ao lado. Olha aí. A de cana buído na hora. Olha aí. Muito bom, muito bom mesmo. O setor do lanche. Esse que é o movimento. E aí, pra baixo daí e pra lá, fica o setor da... Frutas e verduras. Vai estar feio. Tá ficando bom. Toda essa cidade tá fazendo os spikes. E fica bom. Fica limpo, fica bem cuidado. Muito bom aí. Qual é o setor? E aí, amigão? Só no caso de cana. Pra refrescar. Valeu. Tudo bom? Eita, aqui fica a feira livre de roupas e calçado. Feira rasteira. É de tudo, né? Aqui é o lado. Aqui é o lado. Fica o... O setor do doce ali. A marca do doce. Essa marca do doce é bem cuidada. A marca do doce ali, ó. Muito bom, muito bom. Quarta-feira. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Primeiro, primeiro da hora. Aqui o carro fazinho de prateado. É Dilma? É Dilma? É Dilma, é Dilma, é Dilma. Da hora. Bom dia, Dilma. Mas o negócio tinha passado na sua banca. Tá da hora. Tá dando certo aqui? Tô com um pouco meio mudado, mas pô, tô se acostumando. É, Dilma tem aqui tudo de miniatura de plantas pra enfeite, né? Muito bom. Beleza a casa. É. Boas vendas, viu? Muito obrigada. O povo veja aí o vídeo aí de procurar aqui pra enfeitar os apartamentos, né? Enfeitinha aqui, prontinha da hora de linda aí. Muito bom. Valeu, valeu, pessoal. Para o vídeo por aqui. Se você quiser comprar essa máquina de fazer sorvete, tá à venda aí. Essa máquina de fazer sorvete. Sorvete. Aí tá à venda aí. Nosso amigo Alcide Sorvete. Tá vendendo a máquina. Interessar. Muito bom. Muito bom e da hora aí. Valeu, 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 valeu. Um abraço. Fui.